Agricultores de toda a região norte do estado discutiram em Camusim os rumos da caju cultura no Ceará. Cursos e oficinas foram realizados para capacitar os produtores. Contribuir com o desenvolvimento econômico sustentável da caju cultura. Esse é o principal objetivo do Instituto Nordeste Caju fundado em 2004. A décima edição da Caju Nordeste foi realizada no município de Camusim. O evento que efetivamente ele procura trazer são tecnologias inovadoras para que o produtor rural, principalmente aquele pequeno produtor que tem pouca terra, ele conheça novas tecnologias para explorar a caju cultura de uma forma mais eficiente e que lhe traga mais resultados para o seu trabalho. Camusim tem hoje uma área de 4 mil hectares de plantação de caju e produz por ano 300 mil toneladas. Para Mônica Aguiar, prefeita do município, esse evento vem beneficiar produtores locais e de 11 municípios vizinhos. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu como gestora do município me sinto realmente realizada de nos 134 anos de emancipação política do município de Camusim, ter a oportunidade de trazer um evento como esse para todo o nosso povo, desde o nosso agricultor, desde os empreendedores, que tem essa oportunidade de cada vez mais aproveitar de todos esses parceiros, de todas essas entidades. Durante os três dias, produtores participaram de cursos e oficinas de capacitação, além de expor produtos fabricados por eles na feira de negócios. Para esse produtor, o evento traz alternativas e oportunidades para conhecer os benefícios de uma caju cultura moderna. Essa tecnologia que já está em todo o território nacional e fora do Brasil, que é a caju cultura moderna, com práticas e tecnologia, até mesmo com processos de irrigação, haja visto que nós temos uma área com muito potencial hídrico, ela pode propiciar e fomentar, nos anos futuros, grandes plantios e essas atividades econômicas que, com certeza, melhorarão a qualidade de renda e vida do nosso agricultor que cultivam o caju em consórcio com a mandioca, o milho e o feijão. O deputado Sérgio Aguiar foi homenageado pelo incentivo que tem dado ao crescimento do setor. A realização do 10º Caju Nordeste é um importante fato para o estado do Ceará, notadamente aqui para o município de Camusim e no litoral norte. É uma forma que se tem aí de fazer com que os produtores rurais que vivem dessa cultura do caju possam conhecer modernas tecnologias que vão inovar nas suas produções, assim como também da diversidade de produtos e subprodutos que poderão ser gerados a partir dessa cadeia produtiva do caju.